Para descarregar os utilizadores de uma unidade curricular, clique no separador Participantes no menu principal da unidade curricular. Na lista dos utilizadores, pode selecionar os que pretende ou todos. De seguida, no campo com os utilizadores selecionados, escolha a opção, por exemplo, Descarregar tabela de dados com Microsoft Excel. De seguida, será feito o download do Excel com a lista dos participantes que nós selecionamos. Podemos também utilizar a caixa dos filtros nos utilizadores inscritos. No campo Selecione, pode definir os papéis ou até mesmo grupos. Depois, definir neste caso qual o grupo, clicar em Aplicar filtros e vão aparecer, vão surgir os utilizadores apenas daquele grupo. O processo depois é igual, com os utilizadores selecionados, podemos então descarregar a tabela com Microsoft Excel e ficamos então com os utilizadores deste grupo.